E aí galera, tá vendo esse abacaxi? Bom, esse abacaxi nos revela um novo personagem no Dragon Ball Legends E mano, vocês devem estar se perguntando, cara não tem nada a ver, é um abacaxi, né? Mas é sobre o vídeo de hoje que eu vou dizer pra vocês qual vai ser o novo personagem que vai vir aí no Dragon Ball Legends E mano, só fica no vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai concordar comigo Primeiramente galera, a Bandai postou isso daqui, né? Bandai não, a página oficial do Dragon Ball Legends Postou isso aqui, até aí nada demais, né? A gente vê 5 bolinhas, 3 pretas, 1 roxa e 1 verde O abacaxi, ele não tem o formato da coroa no cabelo Agora, vocês vão concordar que esse formato de coroa do abacaxi é o mesmo formato do cabelo do Ubi Se você for prestar atenção, é um moicano, né? E tipo assim, tem gente aí falando que talvez seja o Broly, né? Broly, só porque o cabelo do abacaxi aqui é verde Bom, eu não acho, isso aqui é uma fruta, né? E tipo assim, formato do cabelo do Ubi, aí vamos ver o anterior Ele aponta uma certa vermelha pro preto, não é? Ele aponta uma certa vermelha pro preto O que, se for juntar galera, é, vamos lá Coroa do abacaxi verde, se ela ficar preto, ela fica exatamente da cor do cabelo do Ubi E do mesmo formato do cabelo do Ubi Só o que não tem nada a ver, é apenas com o abacaxi O fato de ser um abacaxi O que a gente não entende, saca? Só que tipo assim, possa ser que seja uma aura de um personagem Essa cor amarela do abacaxi deve estar representando alguma aura Mas a minha teoria galera, é que seja o Ubi Por causa do formato do cabelo do abacaxi Que no caso é a coroa Então galera, é, tem várias teorias rolando aí pela internet E a única que eu me encaixo aqui mano, é o Ubi Então, seguinte, eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha da teoria E comenta, qual será esse misterioso personagem que a Bandai quer trazer Então galera, vídeo bem rapidão E eu quero passar um aviso rapidão pra você que chegou até aqui O seguinte é esse Eu tô postando um vídeo variado de jogos, tá? Mas eu não vou deixar de trazer novidades de Dragon Ball Legends Mas vamos tá testando novos jogos aí Então comenta aqui embaixo também o que você acha Então é isso aí meu brother A gente se vê no próximo vídeo E aí E aí Obrigado.